Olá, muito bom dia a todos, então eu hoje estou a fazer o almoço e tinha aqui dois bifitos pequenos, dois bifos de vaca e fiz um refogado e fiz um, como o bife era pouco, o que é que eu fiz? Pus aqui duas salsichas frescas, vou já mostrar, os bifos são pequenitos e não eram assim de muito boa qualidade, tinham bastante nervo, então eu para eles ficarem mais terrinhos fiz aqui um estrogido, pus cebola, alho, deixei estrogir, pus os bifos e depois pus um bocadinho de tomate, pus salsa, pus uma folha de louro e pus aquele tempero que eu costumo fazer, que é este que eu faço, vou já ver, que é este aqui, é este aqui, já sei um bocadinho deste tempero, e agora o que é que eu vou fazer aqui, vou juntar aqui mandioca, eu comprei aqui há dias três mandiocas e não as usei, era para fazer uma receita, não usei, então vou usar aqui para, portanto este bife, como é duro, vai cozer aqui lentamente e vou juntar aqui a mandioca, então aqui está a nossa mandioca, a mandioca eu não sei se é de todos os países é assim, mas ela, portanto eu cortei assim as rodelas e depois dei-lhe dois golpes aqui assim e aqui e agora meto aqui a faca e procuro aqui assim porque é fácil descascar, basta arranjar, encontrarmos o jeito, estão a ver, meter aqui, porque tem uma pele vermelha, para quem não conhece estão a ver esta pele vermelha, nós temos que ir abaixo desta pele vermelha e basta fazer assim depois com a faca que ela corre, vamos ver, vamos ver que ela corre bem, aqui não apanhei bem, aqui não apanhei bem, ela não correu, que ela corre, ela vou fazer outro, portanto está aqui assim e fiz aqui um golpe e agora meto aqui a faca, a ponta da faca, maneira a apanhar aqui, ela tem cera, como eu estava a dizer, tem cera para proteger como, para não secar, mas esta aqui já está um bocadinho, aquela ali era melhor, a primeira é mais branquinha, olha que branquinha, e então eu vou partir esta mandioca, vou, agora vou, vamos ver que isto sai fácil, eu mesmo, eu não sei sempre, eu não sei sempre com as mesmas batatas, e vou fazer também um bocadinho de arroz, porque eu acho que a mandioca com o arroz, aquele molhinho, vai ficar bom, agora o que é que eu vou fazer, para não estar aqui, portanto, aqui são os meus pés, eu agora vou com esta faca, corto assim, e assim, em quatro, e vou lavá-la e pô-la na, naquele tacho a cozer juntamente com a carne lentamente, aqui a mandioca, agora, o que é que eu vou fazer, vou tapar, vou deixar cozer lentamente, juntamente com a carne, a cozer, vou colocar aqui um bocadinho de azeite de dendê, para dar um bocadinho mais de cor à mandioca, já o queria ter feito, mas, como, era para pôr batata, mas depois lembrei-me que tinha aqui esta mandioca, então vou pôr assim, e o azeite de dendê, ponho, as coisas mais amarunhas, e dá um gosto espetacular, então, aqui tenho, metade de um caldo de galinha, tenho aqui uma cebola, tenho um dente de alho, tenho um ramo de salsa, e eu gosto de ter aqui um arroz, depois isso vem tudo, digamos, à gala, e eu retiro, até para o arroz, pus também um bocadinho de e um dolo de coco, aqui nós temos a nossa, como é que quer dizer, a nossa carne com a mandioca, o que é que eu vou juntar, eu tenho aqui muitas abóboras, e estão muito boas, vou juntar também, um pedacinho de abóbora, vai ficar assim meio desficadinho, mas, tenho o molho de tomate, também sei que eu quero fazer molho de tomate, o resto de tomate da horta, e eu fiz aqui, agora vou juntar aqui o arroz, com o cheiro, e eu não parti a salsa, não parti nada, porque eu quero que ela, depois venha, é mais fácil, depois para eu retirar, ok, então aqui vamos partir, no alfão de abóbora, e agora vou juntar aqui a água quinta, portanto uma medida da água, uma medida da água, as duas da água, tenho aqui estas cascas de cebola, como eu amo, uma, água quinta, agora a horta, sempre cuidado com o sal, porque o caldo já tem sal, então eu vou deixá-lo, ferver 10 minutos, e desligo, porque ele depois continua a cozer aqui, no fogão, vejam só que polícia, está uma maravilha, está muito bom, e está com uma cor lindíssima, vocês aproveitem a abóbora, tem abóboras de vários, como é que é de dizer, de vários tipos, aproveitem que faz bem a saúde, esta é salsicha fresca, é uma salsicha muito boa, aqui de, da montanha, feita, e feita aqui com os lobradosos, para desalentamente, para provar esta água, nem é preciso, porque esta acabou, hum, isso tudo é bom, recapitular, aquilo que eu pus aqui, neste tacho, eu o que fiz, pus uma cebola, picada, e um bocadinho, de azeite, e pus os bifes, sem nada, portanto, tipo, fritei-os um bocadinho, de cada lado, depois, juntei o alho, juntei uma folha, de louro, um ramo de salsa, pus um bocadinho, de vinho branco, depois, juntei o tomate, que é este aqui, fiz, estou a fazer, polpa de tomate, mas pode ser tomate de frasco, eu pus duas colherzinhas, destas, assim, de sopa, depois, pus estas salsichas, frescas, e deixei refogar, assim, um bocadinho, por sal e pimenta, depois, juntei, duas, duas mandiocas, aqui descascadas, e juntei, uma colherzinha, mais ou menos, de chá, duas, duas colherzinhas de chá, de azeite de dendê, quem não tiver, pode pôr, azeite de coco, óleo de coco, ou até, nem pôr, porque já pôr, portanto, no refogado, mas eu pôr um bocadinho, porque não me lembrei, que teria ter posto, como eu disse, não estava para pôr esta mandioca, era para pôr batata, 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 em vez de mandioca, e, porque eu gosto, quando faço mandioca, gosto de pôr um bocadinho de azeite de dendê, então, agora, o que eu estava a dizer, eu pôr um bocadinho, aquele meu tempero, que eu tenho um vídeo, que fiz um tempero, que eu uso, para quase tudo, e pôr, então, estes carinhos, também, de abóbora, e agora, eu juntei um bocadinho, de água, e agora, vou deixar de cozer, aqui, fiz, um arroz, estão a ver, que veio tudo, à gala, que continua, a cozer, no vapor, porque, já desliguei o fogão, por 10 minutos, pôs assim, este panito, assim por cima, pronto, tinha que estar, o nosso almoço, depois, quando estiver pronto, eu faço ver de novo, a nossa carne, estufada, com, 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 mandioca, está pronta, vou juntar, aqui, só um bocadinho, de, de, e aqui está, esta maravilha, aqui está o nosso prato, estão a ver, aqui, tenho, a salsicha fresca, com, a, a mandioca, e a abóbora, e aqui está, a carne de bife, e o arrozinho, espero que gostem, façam nas vossas casas, é saudável, e, e muito bom, beijinhos para todos, fiquem bem, e aí Tchau.